E por falar inclusive em terrenos baldios, gente, por conta disso, sujeira aí na cidade, tem surgido muitos escorpiões. Em menos de dois meses deste ano, o Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ de Três Lagoas, já registrou 61 picadas de escorpiões. O surgimento desses animais peçonhentos em Três Lagoas preocupa os moradores. Acompanhe a reportagem. Vilma Nery mora no bairro Vila Nova há mais de 40 anos. Ela mantém a casa e o quintal limpinhos, mas ainda assim, na manhã desta segunda-feira, se deparou com um escorpião no quintal da casa. Eu tinha o maior medo. Eu pego o sapato e o balanço, que eu fico com medo, mas agora hoje eu estou fazendo faxina geral. Encontrou onde, Vilma? Lá na área, no fundo. Te assustou, não é? Assustei, foi ele que achou e veio trazer para mim. Vilma alerta para que os moradores ajudem na limpeza da cidade, para que mantenham os quintais e os terrenos baldios limpos, pois mesmo ela mantendo a casa e o quintal limpos, ainda assim, encontrou um escorpião em seu imóvel. Ele passeou, né? Ele passeou, ele veio caçar alguma coisa, né? Eu não sei porque do outro lado ali, né? Tem uns problemas ali, eu já tive já. E eu já comprei cutrinha, eu compro direto e barata tem muito. Vem da parede de lá. É a dica que eu tenho. E os vizinhos aí? Eu não sei, né? Pode que seja deles, né? É verdade. A sua parte você faz? A minha parte eu faço. Se eu puder ajudar o outro lá também, eu vou... nem que for com essa reportagem ou o que eu falo, ou para o vizinho, né? Eu me alerto e eu vou fazer. Tem que fazer a sua parte, porque se nós não fazer, nós não vamos ver nunca limpeza na cidade. Seja de exemplo para qualquer um que faz isso, que deixa os quintais. O prefeito fez um dia dessa limpeza, eu passei aí, eu faço caminhada de manhã cedinho, de madrugada. Eu estou vendo ali para o lado do JK, ali, perdão, padaria, a situação que está os terrenos ali, cheios de imóveis. Ali, perto do postinho, naquela ONU que fez um monte de casinha, você vê a chujeira que examutou tudinho lá. Não, gente. Cuida da cidade. É nossa. Ambientes como este daqui, tomado por mato, sujeira, tijolos, empilhados, são propícios para o surgimento de escorpiões, principalmente nesta época do ano, período de calor. É por isso que a prefeitura tem orientado a população a manter os seus quintais limpos. O veterinário do Centro de Controle de Zoonoses, Hugo Nogueira, ressalta que a limpeza é fundamental para evitar o surgimento de escorpiões. O escorpião se alimenta de baratas, insetos, então é muito importante dedetizar o ambiente para evitar que prolifere esses animais que servem de fonte de alimento para o escorpião. Não tem um veneno específico para ele, e sim evitar algumas barreiras, colocar alguma coisa para não entrar na porta, embaixo da porta, e também evitar entulhos no quintal, principalmente. Quando for dormir, não deixar relar o lençol no chão, porque aí o escorpião pode subir e assim causar o acidente, em berço de criança, verificar antes, que é uma das principais causas da picada, ocorre por isso, na cama, no berço, nas frestas das portas, quando tem muito caso, ficar de olho quanto a isso. E também nos bueiros, fazer a limpeza periodicamente. Em todo o ano passado, o CCZ registrou 618 notificações de aparecimento de escorpiões. Destes, 523 casos foram de ocorrências por picadas. Em menos de dois meses de 2024, já foram 67 notificações e 61 picadas registradas. Nesse período de chuva e calor, os escorpiões aparecem com mais frequência. Em busca de abrigo e lugar seco, os aracnídeos saem dos seus esconderijos em busca de refúgio. E é exatamente nesse momento que eles aparecem dentro das casas. Isso, principalmente nas galerias de esgoto, onde ela se enche e aí incomoda o escorpião, ele vem pelo ralo. E é importante tampar esses ralos também, só quando for usar, abrir os ralos, em pia também, evitar que fique aberto para evitar esse acidente. O escorpião amarelo é o que tem maior presença e causa mais acidentes entre as lagoas. A picada do animal pode acarretar sérios riscos à saúde e até matar, pois o seu veneno é neurotóxico e age no sistema nervoso periférico. Aqui no nosso município é o escorpião, a gente chama ele de escorpião amarelo, que é o tito celulatus, que é bem venenoso. Ocasionalmente encontra o botryus e também um escorpião chamado escorpião vinagre, que ele não tem tanto perigo não. Ele não tem perigo nenhum. O escorpião amarelo é o mais venenoso. O botryus também causa uma dor no local, mas o que causa morte, principalmente, é o tito celulatus, que é esse amarelo.